A cenoura é uma das hortaliças mais consumidas do mundo. Trazida pelos portugueses, acredita-se que no Brasil as primeiras plantações ocorreram no Rio Grande do Sul em meados do século XIX. Hoje, ela é amplamente cultivada em todo o país e durante o ano inteiro. Os principais produtores de cenoura são Minas Gerais, São Paulo e Paraná. O maior produtor do mundo é a China, seguido do Uzbequistão e a Rússia. No Brasil, estima-se que anualmente são cultivados cerca de 20 mil hectares, que resultam em uma produção de mais de 700 mil toneladas. Apreciada para o consumo in natura, crua ou cozida, a cenoura é um alimento utilizado também no preparo de saladas, sopas, sucos, aperitivos, bolos, entre outros. Legenda por Sônia Ruberti